Explodiu, hoje eu tô a mil, hoje explodiu Explosão, explosão Hoje eu tô a mil, hoje explodiu Explosão, explosão É pisadinha da Explosão, aqui no MS pra explodir no Brasil e pra tocar no Paredão Apoio, verde flora e garden flora, floricultura e paisagismo Boa tarde, segunda-feira sua linda, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa de fimzinho de tarde Tá começando mais um A Casa é Sua e nós estamos ao vivaço pela sua TVCHD Aí na sua casa, estamos ao vivo também nas nossas redes sociais Você já segue a gente por lá? Então pega seu celular, acessa aí o Facebook Porque eu sei que você, assim como a gente, também tá conectado Segue lá, JP News MS, tem também a página Cultura e TVC Duas fanpages pra você ficar sempre muito bem informado Com conteúdo de qualidade aqui do Grupo RCN e de quebra Acompanhar as nossas lives aqui na programação, viu? Você pode interagir comigo enviando seu comentário, enviando seu recado aí na nossa live Comenta aí, inclusive, de que bairro que você mora Se você tá acompanhando a casa sua de sua casa, do seu trabalho Como é que foi sua segunda-feira Aliás, a segunda segunda-feira de 2022 Você pode mandar um WhatsApp pra gente também, viu? A gente tá de contato novo Número de WhatsApp novo Então presta atenção que esse contato é novo Eu vou falar bastante esse número Que é pra você decorar ele Esse número novo do WhatsApp é o nosso WhatsApp aqui de casa É o 9-9669-7152 Você vai falar direto comigo Com o Tati Simão É o WhatsApp aqui do A Casa Sua, viu? Hoje, segunda-feira, dia 10 de janeiro E porque a segunda-feira é dia de Segundas Intenções A gente vai conversar ao vivo já, já A gente vai continuar vivo aqui Porque daqui a pouco eu vou conversar com a psicóloga Ariane Romero A respeito de um assunto que muita mulherada tem a ver É respeito de mulheres que assumidamente não querem ser mães As famosas vão ficar pra titia? Pois é, mulheres que se assumiram e não querem ter filhos Como é segunda-feira também é dia de babados e boatos Aqui no A Casa Sua com Mari Verdun Chega de papo? Vamos então? Roda a vinheta Segundas Intenções Bora de Segundas Intenções? Bora? Tô em qual câmera, Matheus? Tô aqui na 1 Bom, hoje a gente vai falar aqui no Segundas Intenções A respeito de mulheres que não querem ser mães Tem até um nome, viu? São as mulheres aí, a corrente chamada No Mou Que vem da abreviação em inglês de Not Mother Que não querem ser mães, literalmente, né? No Brasil são mais de 37% de mulheres que se assumiram e querem ficar pra titia Algumas delas até aceitam, né? Se casar, ter um relacionamento amoroso Mas filho, nem pensar Só se for na barriga de outra Bom, o assunto dá margem pra gente falar a respeito Dessas mulheres, né? Que muitas vezes são vítimas aí De chacotas, de brincadeiras sem graça E a respeito desse assunto Disso daí que a gente conversa hoje com a minha convidada do dia A psicóloga Ariane Romero Primeira vez aqui no A Casa Sua Seja bem-vinda, Ari Boa tarde, Tati Muito obrigada pelo convite Bom, vamos começar então falando justamente sobre esse assunto, né? A chacota, né? O ficar pra titia Que a gente desde pequeno ouve, né? Nossa, se você não namorar, se você não casar Vai ficar pra titia Se você não arrumar filho, vai ficar pra titia Como é que você avalia isso, Ari? Culturalmente, existe essa cobrança? Tá enraizado ainda? Sim, Tati, com certeza tá enraizado Até porque se a gente for olhar historicamente Como a mulher foi colocada na sociedade, né? Existem registros desde a era medieval Na época da Idade Média A mulher, ela sempre foi colocada num lugar de inferioridade aos homens Então, a mulher, ela tinha a função de servir aos homens De ser dona de casa, de procriar, de ser mãe, de cuidar dos filhos, da educação dos filhos E elas não tinham todos os direitos, né? Não tinha direito a estudar, trabalhar Não poderia participar economicamente, socialmente, politicamente da sociedade E a única, o único valor que a mulher recebia Era quando ela conseguia um bom casamento, né? Inclusive, a mulher muitas vezes foi colocada como moeda de troca Porque os casamentos, eles eram arranjados Então, a mulher nem isso, ela podia escolher E era, muitas vezes, como negociação política e econômica Então, sim, o valor da mulher estava muito atrelado ao casamento E à condição de poder procriar, de poder dar herdeiros E isso responde, então, a minha segunda pergunta que eu havia preparado Que é a respeito desse estigma, né? Mulher, então, foi feita pra procriar a espécie Pra perpetuar a espécie Então, historicamente, né? E erroneamente, era o que a sociedade em que a gente viveu há muito tempo Hoje, graças a Deus, isso tem mudado, né? Com muita luta, inclusive o movimento No Mother, Not Mother, né? O que ele reivindica é respeito e liberdade Respeito pra que as mulheres possam escolher Se querem ou não serem mães, se querem ou não casar E liberdade, então, tem que ficar explicando Porque quando vem e pergunta assim Ah, por que você não é mãe ainda? Ou por que você não quer ser mãe? Você tem que dar uma explicação, né? E o mesmo a gente não vê acontecer com homens Que não têm filhos, mas com mulheres, sim Verdade Bom, a mulher que diz não há maternidade Consegue ser libertador pra ela? Tati, se essa mulher se encontra Sob pressão pra se tornar mãe Mas ela não quer ser mãe Sim, pode ser libertador Até porque, né? Todas nós mulheres, né? Devemos ter a liberdade de viver o que nós quisermos viver E a maternidade, é muito importante que todos entendam Que as mulheres, elas não nascem mães Nós nascemos com uma capacidade fisiológica e biológica de procriar Mas o ser mãe é um papel social Então a gente se torna mãe a partir do momento que escolhemos a maternidade Seja de um filho biológico, seja de um filho de coração Então a mulher, ela não nasce mãe Ela nasce mulher, ponto Pode ser libertador, né? Se no caso ela não quer ser mãe Assim como se a gente for olhar de um outro ponto de vista Que no caso de mulheres que querem muito ser mães E não conseguem por algum motivo de saúde, por exemplo Aquela mulher carrega consigo aquela culpa Aquela frustração de, poxa Mas toda mulher pode ser mãe E não é bem assim Então pode ser libertador também pra essa mulher Entender que não é culpa dela Que ela pode ter talvez um filho do coração Tirar esse peso que a sociedade impõe pra nós Agora sim, a gente tá falando uma cobrança social Mas é uma cobrança que às vezes não tá tão distante assim, né? Vem dentro de casa Vem dos próprios pais dessa mulher Dos tios, das tias, né? Das amigas Do círculo ali pertinho dessa mulher E ela ter que ficar a todo momento se explicando Que ela não quer se colocar a maternidade A serviço da maternidade Também pode gerar esse cansaço Esse desconforto, esse estresse pra essa mulher Por isso é tão libertador Sim, com certeza E pode vir até do companheiro também, né? Aí vai dessa mulher ter a liberdade Que é até mesmo que o movimento reivindica, né? De assumir que ela não quer Olha, eu não quero Até porque assim, a maternidade Ela traz muita responsabilidade Muitas mudanças físicas, emocionais Muitas renúncias Algumas mulheres hoje Tem, né? A possibilidade de dar foco na carreira De, nossa, trabalhei tanto Agora eu quero aproveitar Eu quero viajar Quero me divertir Por que não? Né? Isso vai de uma escolha Então a mulher tem esse direito de escolher E isso vem muito com o empoderamento Com os novos lugares Que as mulheres estão ocupando, né? Ainda falando sobre essas mulheres, o Ari Elas se enxergam como pessoas importantes Aí na formação dos seus sobrinhos Por exemplo, né? O famoso ficar pra titia Pra elas não é ofensa Porque elas se enxergam como titias E como pessoas que têm muita importância Na formação desses pequenos, né? E de fato, as tias assumem um papel muito importante Aí na educação, na formação dessa criançada? Com certeza Acredito que todo familiar Quando presente, né? Emocionalmente com a criança Participando da vida da criança Tem, assim, a responsabilidade de passar valor Pra essa criança Então as titias, né? Assim, com orgulho Elas passam valor E tia, ela tem uma vantagem Porque ela pode ser mãe Sem ter a responsabilidade de ter que educar É claro, ela vai passar o valor Mas ela não tem a mesma obrigação que a mãe mesmo, né? Que a mãe que assumiu o papel da maternidade Então ela fica com a parte divertida Então eu acredito que O que as titias assumidas mais gostam é isso Pega o sobrinho, leva pra passear Se diverte Tem ali aquele momento mãe, digamos assim Mas pode deixar depois o sobrinho lá Com a irmã, com o irmão E tá tudo certo Tem o afeto, tem o lazer Mas não tem a responsabilidade de uma mãe E é bom pra essa mãe Que ela descansa também É a rede de apoio Inclusive algumas tias Quando ficam um tempo com os sobrinhos Elas falam assim Olha, eu amo Mas realmente eu não quero a maternidade Quero só curtir os meus sobrinhos mesmo Pois é É importante também esses momentos, né? Pra ela poder enxergar Poxa, será que é coisa da minha cabeça? Será que eu não quero? Porque muitas mulheres, né, Ari? Eu preparando essa pauta Eu li muito sobre isso Que as mulheres, elas Entram assim Em certo choque Porque Poxa, toda mulher foi feita Pra gerar Pra ser mãe Por que que eu não, né? Como se elas tivessem algo de errado, né? E aí quando elas têm esse momento especial Com os sobrinhos Com os afiliados E aí elas entendem Não, filho bom é filho do outro Eu não quero Isso é bom É importante no processo de aceitação De se descobrir Sim, com certeza E vai exatamente de encontro Com o que você comentou Ela pode tirar a prova dos nove Eu quero ser mãe Ou eu não quero ser mãe Porque ela, nesse contato de cuidado Ela pode perceber Pode aflorar o instinto materno E ela mudar de ideia E ela pode ter certeza E seguir tranquila com a decisão dela Pra encerrar Justamente dando gancho A isso que a gente tava falando, Ari A gente é condicionada, né? Nós mulheres Desde a nossa infância Somos condicionadas a ouvir Que a gente tem que namorar Noivar Casar Ter filhos Essa é a sequência lógica da vida De um ser humano Nós mulheres Nos enxergamos assim Essa mulher que não se enxerga Nessa última etapa O ter filhos A terapia Vai ser importante pra ela Se reconhecer Ter certeza Ou enxergar que talvez não Seja uma fase Que ela vai passar E que depois pode ser Que ela mude de opinião A terapia pode ser importante? Sim, com certeza A terapia ela vem Pra autoconhecimento Então você pode Descobrir muitas coisas Sobre você Pode mudar de ideia Sobre muitas coisas Através da terapia E é importante A gente também Através da terapia Entender se essa mulher Ela não quer ser mãe Simplesmente porque Ela não quer ter uma responsabilidade Ela quer a liberdade dela Ampla totalmente Porque querendo ou não Os filhos Eles trazem uma certa restrição Não que a nossa vida pare Não é isso Mas a vida muda Com a chegada dos filhos Essa mulher na terapia Ela pode descobrir Será que é só isso mesmo? Ou será que não tem Alguma coisa por trás No histórico familiar Alguma coisa que ela tem Que ser curada Através do processo terapêutico Porque eu já vi casos Na clínica de mulheres Que não querem ser mães Por ter tido uma relação Mãe e filha abusiva Por ter sofrido violência Então a gente precisa Estar sempre cuidando Da saúde mental Dessas mulheres Ótimo Não é isso mesmo Eu não quero Tudo bem A escolha é dessa mulher O que a gente tem Que sempre priorizar É esse respeito E essa liberdade E ela falar assim Olha É isso que eu quero E é isso que eu vou viver Isso que é o mais importante Maravilha Liberdade pra todo mundo Liberdade Rá, por favor Seus contatos Onde a gente te encontra Seu consultório Fica à vontade Tá bom Bom, meu telefone É o 6799331-6889 Pode falar diretamente comigo E eu sou psicóloga clínica Atualmente estou atendendo Adultos, idosos e crianças A partir dos 10 anos de idade É só entrar em contato Comigo pelo WhatsApp Que eu passo a localização A gente verifica o melhor Horário de atendimento E é isso aí Muito bem Muito obrigada A casa é sua sempre Volte sempre que quiser Viu, Ari? Foi um prazer Obrigada Bom, a gente vai dar Um intervalo rapidinho Uma pausa bem curtinha Porque na volta Você sabe Tem Mário Verdeu Com babados e boatos Não sai daí Todo sábado Às 11 da manhã Na Cultura FM E TVCHD RCM Negócios Os maiores formadores De opinião Da nossa cidade E região Em uma conversa franca Com André Milton Empreendedorismo Empreendedorismo Estratégia Segurança O que de fato Está acontecendo Faça a sua parte Vamos juntos Vencer o coronavírus Uma campanha aberta Conhecimento a mais Nunca é demais TVC Educação Canal 13.2 Faça a busca de canais Em sua TV E descubra educação E conhecimento Ao alcance de todos No canal 13.2 TVC Educação Uma iniciativa Grupo RCM Juntos A gente faz a diferença Estamos de volta Já com a casa é sua Falei pra você Que era bem rapidinho E eu não conto mentira não Ó, deixa eu mandar um beijo Aqui pra Laysiane Lima Que está interagindo Aqui conosco Tanto na live Do JP News MS Quanto na live Da Cultura e TVC Ela está mandando Boa tarde Nas duas lives Eu estou de olho A Lays que inclusive É vizinha aqui Nossa Do prédio da TVC Moradora aqui Do bairro Vila Nova E está falando Estou acompanhando Aqui do bairro Vila Nova Ó, um beijo pra você Viu Lays A Lays sempre passa por aqui Ela vende um bombom Vende trufa, viu? Quem é daqui do Vila Nova Com certeza A conhece E conhece também A fama das trufas dela Ó, fica à vontade Pra mandar mensagem Aqui na nossa live No nosso WhatsApp O WhatsApp inclusive Que a gente está De contato novo, viu? Você toma em nota Manda recadinha aqui pra gente Que vai ser um prazer Falar contigo Ó, por falar em recado Deixa eu te passar um recado Super importante Esse aqui a gente tem que falar Já depois do almoço Depois do jantar De barriga cheia Porque só de eu falar Desse evento Meu apetite já abre Por quê? Porque está chegando O maior festival De hambúrguer Do Mato Grosso do Sul Estou falando do festival Lendário Burger Que vai acontecer No dia 22 de janeiro Lá no recinto De exposições De Três Lagoas Serão Gente, presta atenção 20 20 estações De burgers E batata frita Pra você comer À vontade Nas 4 da tarde Até as 10 da noite Pode comer O tanto que você aguentar Tá liberado Open food E não para por aí Viu? Pela primeira vez Aqui em Três Lagoas Saltos de bungee jump Dentro do evento Além do espaço kids Pra criançada Tem também espaço Harley Davidson Pra quem quiser ir Com sua moto E expositores De diversos segmentos Para os amantes de rock A atração principal Do evento É a banda Creedence Cover Do Brasil Além de uma atração Surpresa O festival O lendário burger Acontece no dia 22 A partir das 4 da tarde E tem aí Esse montão De atrações Uma delas Inclusive É o desafio De quem aguenta Comer mais hambúrguer Em menos tempo Meu Deus E a escolha Dos 5 melhores hambúrguers Do festival Um mega festival Que você aí de casa Não pode ficar de fora Os convites São limitados Já estão à venda Lá na Ótica Revere E também na FM Veículos Loja 2 Lembrando que Crianças de até 6 anos De idade Não pagam nada E tem mais um detalhe Viu O A Casa É Sua Eu sou muito generosa Vou sortear pra você Na quarta-feira Um ingresso Pra ir no evento E também um ingresso Pro salto De bandjump Um sortudo Vai faturar Dois ingressos Pra você concorrer Precisa mandar uma selfie Pega seu celular Manda uma selfie Mostrando pra mim Que você está assistindo O A Casa É Sua Manda aqui no nosso WhatsApp No nosso WhatsApp novo Que é o 996697152 Eu vou repetir Que é pra você anotar 996697152 Manda sua selfie Provando pra mim Que você está acompanhando A Casa É Sua Quanto mais vezes você manda Mais chance você tem De faturar Na quarta-feira Eu vou falar o nome do sortudo Ou o nome da sortuda Pode ser você, viu? Estou aqui na torcida Agora sim Vamos falar da vida dos outros Porque Mário Verdun já chegou Então roda a vinheta Babados e Boatos Babados e Boatos Eu não sei a segunda-feira De vocês aí de casa Mas aqui da galera da TVC Hoje está do babado Igual o nome desse quadro Boa tarde Babadeira Mário Verdun Boa tarde amiga Boa tarde a todos Nossos amigos telespectadores Os telespectadores de plantão Hoje está do babado Não gente Hoje é correria total Parece até que é sexta-feira Mas é segunda É só segunda Ainda Meu Deus Mas calma Aqui você está em casa Aqui você pode sentar Ficar à vontade Falar da vida dos outros Falar da vida dos outros Descansa amiga Aqui em casa você é sempre bem recebida E bem tratada Muito obrigada amiga Eu sei Eu sei quanto aqui é a correria Mas a nossa frase É aquela assim No final dá tudo certo Mas é só no final Só no final Se não deu certo ainda Você sabe Não chegou no final Mas vamos começar Você vai falar de quem hoje? Sem rodeios Sem rodeios Já quero começar falando Da minha musa Juliette Achei que era a Virgínia Ah é Ela está em terceiro Mas Virgínia está chegando aí Está no bolo né Eu quero falar da Juliette Que na semana passada Ela fez assim Tem gente que Tem gente que comenta tudo Mas para mim Eu vou comentar O meu comentário particular Porque a dona deste quadro É você É eu Então eu não quero saber Quem comentou As brincadeiras gente Mas na semana passada Ela presenteou O seu irmão né O Ai gente O Washington Feitosa Que é cabeleireiro E maquiador também Com o carro Que ela ganhou No Big Brother Brasil 2021 Aí Para mim Foi um gesto assim Porque o carro é dela Ela que participou Podia muito bem Pegar para ela Não importa Se ela é milionária Trilionária Está respirando Está ganhando bilhões Não importa Mas ela deu para o irmão Que assim Ajuda tanto Quanto os outros irmãos dela A família dela Então Ela deu aí O carro que ela ganhou No Big Brother Para o irmão dela Amiga Ai no vídeo Quase chorei Ele chora Eu ganho uma bala Dos outros Eu já fico emocionada Eu ganhei um bombom De você Eu quase chorei Imagina um carro Imagina um carro E se eu não me engano Eu não tenho certeza Era uma Toro Porque o ano passado A Toro fez No Big Brother Brasil Vários Vários Várias propagandas Vários merchan Várias provas De liderança E ela ganhou E então Passou para o irmão Isso para mim Ele chorou demais Chorou demais Só fez o meu Fofurômetro de amor Estourar por ela Esquendi Meu Deus Quase não gosta né Não só eu Mas o Brasil inteiro Não é toque ela ganhou Todos os cactos desse país Todos os cactos Que mais que temos? Ai próximo Não é a Virgínia ainda Mas o meu sentimento É igual É a Tata Fersosa Que postou em suas redes sociais Na semana passada Que viria novidades Em 2022 E sim É uma baita De boa novidade Amiga Ela vai ser apresentadora Do The Voice E está de volta Nas telinhas E vai apresentar Com o maridão né É verdade Porque a gente tem que fazer Toda a retrospectiva Do jogo das cadeiras Sim The Voice Era apresentado Por Tiago Leifer Sim Que foi para o Big Brother Brasil Mas aí ele conciliava Ou não? Não, era André Marques Que entrou no lugar dele Isso Aí André Marques Foi para o No Limite Mas aí também não tem mais No Limite E quem que está hoje? Quem que apresenta O The Voice hoje? Então, eu não sei te dizer Quem que está apresentador É, não estou assistindo agora Eu só sei que Marido dela é Hexa, tetra Sei lá Só sei que ele é o que mais Tem registros lá Né No The Voice E ela vai entrar No lugar do apresentador atual Que é uma boa pergunta Eu não estou assistindo Mas eu fiquei tão assim Eu também não estou assistindo Eu parei na época Do Tiago Leifer Sim, eu também Eu também E eu fiquei tão emocionada E tão feliz Por quê? Porque é o marido Né, que está lá Ela está voltando também Né, não só pelo marido Teve gente que postou lá Assim É Como se o marido fosse Né, o ponto de início Do sucesso dela Mas ela é uma atriz maravilhosa Então, eu fiquei feliz Pelo marido estar lá Claro, né Porque eu tipo muito os dois Aquela família deles Mas por ela estar de volta Não em novela Que é o forte dela Como atriz Mas como apresentadora Verdade Então, está de volta aí Já tem data Dessa nova temporada? Então Não tem data ainda Mas agora em 2022 Né, se encerrou aí O campeão Acho que agora No final do ano De 2021 Se eu não me engano Por conta da pandemia É, por conta da pandemia Eu sei que tudo deu uma Desandada Exatamente E aí eu não sei a nova data Mas trago aqui no Babacos Ah, por favor Agora todo dia vai ter história De Thaís Persosa De Moixote Estou até vendo No início do caso Eu sempre falava deles Lembra? Da Melina Do Theo Toda a gestação Desses bebês Eu adoro É Terceiro lugar Ela Sua musa Maravilhosa Virgínia Que dia sim Dia sim Você fala dela Dia sim E todos os dias Que é o babado Da sua musa inspiradora Olha esse babado Ela cortou os cabelos Eu não fiz questão Mas que cabelo rosa é esse? Não, não fiz questão De trazer esse Porque o original dela É esse daí O rosa? Não, é esse loiro Que ela tá aí no avião Porque ela postou Na sua, não sei Instagram Assim, partiu Fazer arte Tipo assim Aí a gente já fica pensando Né, ah, vai fazer Uma propaganda diferente Né, vai fazer foto diferente Não, foi mudar o visual Ela estava loira Com o cabelo Um pouco mais abaixo Dos ombros Eu fiz questão De trazer aquela foto Dela ali de cabelo rosa Porque ela combina Com todos os cabelos Aquela ali foi uma festa De pijama De uma marca Que ela foi inaugurar E ela colocou o cabelo rosa E pra mim ficou maravilhosa Sensacional Eu achei que era um filtro Que ela tivesse usado Só pra aguçar ali A internet Ó, tô indo fazer arte Não, não Ela realmente saiu Saiu De cabelo rosa Sim, ela foi num evento Inclusive um mega evento Né, de uma marca de pijama Ela foi com pijama também E essa peruca E essa peruca E essa peruca Pra combinar com o look aí Que era todo branco Por sinal E o que você achou Desse último Dessa transição toda? Olha Eu e Zé Felipe Marido Amamos Tenho certeza E todo esse Brasil Né? E todo esse Brasil Beleza Último minuto E último babado Que temos Ah, esse é um pouco triste É da Mayara, né? Na verdade tem dois babados Dela e da Maraísa Mas eu vou falar da Mayara Que acho que foi dois meses Que fez que a Marília faleceu Né? E um dia No dia 4 de dezembro Dia 4 de dezembro? Não, no dia 4 de janeiro Agora, na verdade Fez dois meses Ela passou por um perrengue No avião Na verdade teve que fazer Um pouso de emergência Meu Deus E aí você imagina Amiga, irmã Companheira, parceira da Marília Dois meses que tinha perdido Marília E passa por esse medo Né? Se der tempo Só jogar a Mayaraísa Só pra falar da irmã? É, pra falar da irmã Pra gente não acabar nesse clima triste Pois é É um flerte que ela fez No... Pelo Twitter, né? No Sérgio Maroni Que ela colocou lá Assim Eu aqui viajando Né? Eu jamais teria chance Com o Sérgio Maroni E ele respondeu o Twitter dela Ele colocou Eu vi que você escreveu No Twitter passado Ops Apagado, Maraísa Nunca diga nunca Nunca diga nunca Maravilhosa Fica a reflexão aí Pro pessoal de casa Se Sérgio Maroni Disse nunca diga nunca Minha filha Nunca diga nunca Nunca diga nunca Vamos embora Vamos embora Antes que Matheus Siqueira Venha aqui arrancar o meu pescoço Preciso encerrar esse programa de hoje Beijo pra você de casa Beijo, amiga Na sequência Pulseira de prata Sai daína Tchau Apoio Verde Flora E Garden Flora Floricultura E paisagismo Transforme sua casa Em um lugar alegre E aconchegante A Verde Flora E Garden Flora Elaboram o paisagismo De seu jardim E área de lazer Com flores Folhagens Mudas E artigos de decoração Valoriza também Ambientes internos Com flores permanentes E arranjos naturais E para presentear Buquesas e cestas especiais Floricultura Verde Flora Na Avenida Clodoaldo Garcia 1506 Telefone 35249767 E Garden Flora Na Avenida Clodoaldo Garcia 2036 Telefone 21040439 Sim, para vencer Esse inimigo invisível É importante Estar bem informado Por isso, diariamente Profissionais da imprensa Estão na linha de frente Para garantir sempre A informação mais correta E a cobertura mais completa Para que você fique sabendo Com segurança O que de fato Está acontecendo Faça a sua parte Vamos juntos Vencer o coronavírus Uma campanha aberta Oi pessoal É com muito prazer Que anunciamos para vocês Que chegou em Três Lagoas O maior cartão de descontos Do país Cartão de todos São quase 5 milhões De famílias Mais de 300 unidades Com descontos Nas áreas de Saúde, educação e lazer Que cabem no seu bolso Cartão de todos Bom pra todos Agora o coração do Três Lagoense Vai bater mais forte O Hospital Cacemes De Três Lagoas Traz o mais novo e moderno aparelho De hemodinâmica Da Neurocor Uma revolução para a saúde De nossa cidade São exames e procedimentos Da circulação sanguínea E do coração Através de um diagnóstico Completo e muito preciso Qualidade e segurança Pra você E o melhor É aqui no Hospital Cacemes Com atendimento a diversos Convênios e particular Mais informações Ligue no 3919-1190 Todo sábado Às 11 da manhã Na Cultura FM E TVCHD